A chegada do Natal deixa o povo mais caridoso, querendo dar presente e, claro, receber também. Mas pra tomar cuidado, pra não receber os mesmos presentes do ano passado, todo mundo fica de olho nas novidades. O que é que o mercado lançou pra agora, pro final do ano? Vamos conferir comigo? Vamos! Vamos dar uma voltinha na 44? E aqui o povo compra barato, compra bem e, olha só, e ainda fica descansando a beleza. Aí tá difícil, hein? Tá bem difícil. Você trabalha aqui? Uhum. O que você tem de novidade esse ano? Uai, tem um pouquinho de cada coisa. Você mostra pra mim? Mostra mais. Olha só, a pessoa tá preocupada. Aqui é o local onde os clientes vêm sem fazer propaganda. Sim. Aqui o povo sabe onde acha? Acho toda hora. Aqui é o galeria. É o ponte. É o ponte. Aí tem as blusinhas. E aqui tá todo mundo sossegado igual ela? Todo mundo bem, graças a Deus. Todo mundo sossegado? Lógico, aí tem que ser, né? Dinheiro cair na conta? Não é muito não, mas é o suficiente pra viver bem. Tá bom, né? Tem que trabalhar bastante. E eu quero saber de novidade. O que vocês têm de novidade esse ano? Muita novidade. A gente tem blusinha aqui, ó, que muda a estampa, ó, muda a cor, ó. Ah, menino! Ah, menino! Pera aí, para tudo. Para tudo. O que que é isso que eu vi aqui? Faz aí. Sim, ó. Ah, então se eu quiser ir para o ano novo pedindo paz, eu vou de branco. Se eu quiser pedir... Aí você pede ouro aí, né? Aí pede ouro. Aí é assim que funciona? Tem mais desenhos aí? Tem muita coisa bonita. Deixa eu ver. Gente, eu já gostei. Ah, não. O que que vai virar essa boca aí? A boca não vira. A boca é diferente. A boca não vira. A boca não vira, só fala. O que que é esse vira o quê? Aqui, ó. Pera aí. Aqui canta, menino. Não, eu quero ver mais. Gostei. Vem cá. Eu quero ver. Esse aí é o quê? Hello. Hello. Pera aqui, mostra para essa câmera aqui. Põe aqui no coisinho. Vamos lá. Muda só a cor. Ah, quanto custa? É 20 reais no atacado, 25 no varejo. É 10 reais cada lado. De onde que surgiu essas estampas? É da China, né? Ah, é da China? É. As blusinhas não é não, mas a aplicação é. Agora as blusinhas são só a aplicação própria. Ah, e vocês compram só a aplicação? Só a aplicação. Ah. E o tecido aqui. E tem mais aí? Que eu tô encantada com essas blusinhas. E o povo tá gostando? Adora, né? Quem não gosta de novidade? Já chega aqui pedindo a blusa que muda a estampa? Também. Aí você marca com o cara pela internet, né? Aí vai conhecer o cara. Fala assim, olha, vou tá com a blusa escrita o sim. Aí chega lá, não é a paçoca toda. Não. Aí? Não, não sou eu. Não, não sou eu. Adorei. E aquilo que até agora há pouco era novidade pra mim, olha só, é moda. Por onde você passa, tem a estampa da moda. E olha só. Olha isso. Gostei. Olha cá, vem cá, vem cá, cisne. Mostra pra gente aqui. Então, diretamente da China, aqui na 44, essa é a novidade, a promessa aí pras vendas de final de ano. Vamos dar mais uma volta, ver se a gente encontra alguma outra novidade? Me conta uma coisa aqui. Essa blusa aqui é o problema hoje. É a questão. Vem cá, me explicar um negócio aqui. Essa história... Você já conhece esse tipo de blusa? Não. Olha só. O que é que tem escrito nessa blusa? O S? Yes. Sim, né? Sim. Vai lá e mexe em tudo pra ver o que que acontece. Não. Pra lá. Isso, vai. Olha o que que virou. Não. Não. Interessante, né? É, muito. Oh. Fiquei impressionada também. Já tinha visto? Não, nunca tinha visto. Já tinha visto? Não, também não. É a novidade aí. Tá vendendo tudo quanto é lugar. Só eu e vocês duas que não sabiam. Eu não sabia. Tá super na moda. Tá na última moda, então. Essa aqui eu ganhei. Olha. Vou ganhar. E vou fazer graça pro povo na rua. Depois eu saio de silana lá por aí. Já viu dessa blusa? Não, não. Usaria? Usaria, com certeza. O que que você usaria com o quê? Com calça jeans, com shorts? Calça jeans, um shortinho curto. Hum, a negoné é bonita. Olha aí. Obrigada. Olha isso. Menino, ia ficar um espetáculo. Oh, excelente. Pois é. Você reconhecia essa blusa? Não, não. Usaria? Usaria, sim. Hum, vem lá da China. Sucesso aqui na 44, você viu? Eu vou fazer sucesso. É, Brasil inteiro, ó. Eu vou ficar por aqui. Vou vestir, vou dar as voltas aí. O que que você arruma as voltinhas comigo? Com certeza. É. É, Brasil inteiro. É. Putz aí. Putz aí.